O que fazer quando tudo sair do controle? Às vezes acontece isso na nossa vida como empreendedor, não é verdade? Quando a gente fala aí de obra, quando a gente fala de empreendimentos, putz, às vezes os investidores dão no pé, às vezes o cliente que já tinha ali o contrato praticamente fechado some, créditos que a gente já tinha aprovado, às vezes a situação já está ali toda encaminhada e chega para os trâmites finais e o desfecho é diferente daquilo que a gente tinha planejado, não é verdade? E diversas situações acontecem, grande parte das vezes a gente está até bem na nossa empresa, mas acontece um problema pessoal, um problema na nossa família, que nos deixa sem chão, nos tira ali de fato as nossas pernas. Então o que fazer quando a gente está de fato fora do controle, quando as coisas saem do seu eixo? Eu quero falar para você sobre uma história muito bacana, que está lá no livro de Daniel 4. Daniel era um jovem, e ele estava ali na Babilônia, ele estava ali cativo, então ele era um cara que foi preparado juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, e eles, por conta do conhecimento que Deus deu a eles sobre a cultura babilônica, eles acabaram se tornando conselheiros do rei. Enfim, o que acontece pessoal? Tem um certo dia que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele chega lá para os sábios, para os conselheiros, para a sua corte real, e diz assim, ó, quero que vocês interpretem meu sonho. Sendo que, detalhe, eu não vou contar meu sonho. E aí todo mundo diz, pô, isso é impossível, velho, que doideira é essa? Como é que eu vou interpretar um sonho que tu não me diz? Ele diz, sim, é como se ele dissesse assim, estou pagando, vocês não são bons, vocês não estão dizendo que sabem? Dá teu jeito, pô, interpreta aí. Ah, e se não interpretarem, vão todo mundo morrer. Vocês estão só me sugando aqui. Todo mundo enlouquece, os guardas vão lá falar com o Daniel e seus amigos, dizer, ó, vem, a gente vai te matar, o rei mandou matar todo mundo. E ele faz, não, 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 calma, deixa eu pedir um tempo aqui ao rei. Ele chega para o rei e diz, ó, calma, vou buscar aqui o conhecimento, vou buscar aqui o entendimento e trago aqui uma devolutiva para o senhor. Basicamente é isso. O que é que ele faz? E essa é a pegada agora que a gente precisa entender. O que é que ele fez quando tudo saiu do controle e do dia para a noite simplesmente, o cara ia morrer, pô, o cara estava trabalhando, estava na vida dele, estudou para isso, passou mais de três anos ali no curso com os jovens babilônicos, foi escolhido e agora do nada vai morrer. Então, o que é que ele fez? Ele chega até seus amigos e diz assim, a gente precisa aclamar a Deus para que ele mande conhecimento. E eles passam a noite orando, os quatro juntos. Então, a primeira dica importante, quem são os nossos companheiros? Quem são aquelas pessoas que caminham com você? Quem são aquelas pessoas que vão interceder com você se tudo der errado? Daniel sabia quem eram as pessoas que estavam com ele desde o início da sua jornada. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem são as pessoas que estão com você caminhando, que se você tem um problema muito sério, elas podem estar intercedendo juntos dentro da madrugada? Então, fica aí a dica para você pensar. Segundo ponto, Deus aparece e dá a revelação a Daniel do que é o danado sonho. E Daniel começa ali a bem dizer o nome do Senhor, agradecer, porque o Senhor foi fiel e trouxe para ele o entendimento. E ele começa a falar sobre algumas coisas que são interessantes. Ele começa a agradecer e começa a dizer que Deus é aquele responsável por trazer a sabedoria para os sábios e o discernimento para os inteligentes. E quando a gente olha isso, é muito comum nós, homens pós-modernos, pensarmos da seguinte forma. Ah, ele está falando da cultura bíblica, ele está falando do ensino de Deus, ele está falando sobre as coisas de Deus. Não. Ele não está falando da Torá, nem da Bíblia, nem de nada parecido. Ele está falando sobre o discernimento, a inteligência e a sabedoria para o mundo como um todo. Não existe essa separação que você, de fato, na verdade não é o que você criou, né? Você foi ensinado a pensar dessa forma. Essa separação vem de Platão, pô. Ah, o mundo físico é mau. O mundo das ideias é bom. Deus está no mundo das ideias, ela é bom. O mundo é mau. Não. Esse foi Platão que criou. Não foi Jesus, não foi Deus. Para Deus o mundo é bom. Ele criou. O mundo teve a queda. Ok. Mas o conhecimento dele, a sabedoria dele é para o mundo. É para tudo. Não é simplesmente para um relacionamento com ele. É para você estar também vivendo aqui e agora, para a glória dele. Então o que acontece? O homem pós-moderno escolheu rejeitar a Deus, escolheu rejeitar o conhecimento que provém dele. E por consequência foi entregue a todos os tipos de maledicência que você sabe que está entregue à nossa sociedade. Se você quiser buscar referência, vai lá, Romanos 1, 28. Lá, tu lê a lista grande e tu vai ver como isso traduz a nossa sociedade atual. Pessoas que desrespeitam os pais, pessoas que são impacientes, pessoas que são maledicentes, pessoas que, enfim, são más. E o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, meu amigo. Todo conhecimento para o seu negócio, todo conhecimento para a sua empresa, todo conhecimento para as relações da sua vida provém de Deus. Ele que vai trazer para você, é ele que dá sabedoria aos sábios, discernimento aos inteligentes. E se você buscar um pouquinho só antes a história de Daniel, capítulo 1, leia, você vai ver que os quatro, eles se tornaram dez vezes mais doutos na cultura dos caldeus. O rei Nabucodonosor, ele começa a fazer perguntas, né, depois daquele treinamento que eles têm ali dentro. Eles passam três anos sendo preparados e tudo mais. E no final de tudo, o rei começa a fazer as perguntas. E você acha que ele, enquanto rei, queria contratar jovens judeus para trabalhar na corte? Claro que não, queria pessoas de lá. Sendo que os jovens, eles eram muito melhores. Eles eram dez vezes melhores do que todos os outros. Por quê? Porque eles sabiam aonde acessar o conhecimento em Deus. E existe um nome para isso, inclusive, tá? Se chama Educação Cristã Clássica. Então fica a dica aí para que você possa também lembrar sobre isso e tratar sobre isso com o seu aprole, com os seus filhos, com as pessoas aí que você acaba ensinando. Mas não é sobre isso aqui o nosso tema do vídeo. Eu já quero te fazer um convite. Se você quer caminhar mais aqui com a gente no Minha Casa Financiada, você entende que o seu propósito para a construção, ele é muito maior do que apenas fazer casas e vender casas e aprovar crédito. De fato, você tem um mandato cultural, um mandato de excelência, assim como o Daniel. E também você responde a uma grande comissão de ensinar as pessoas a aguardarem, assim como o Cristo ali nos ordenou. Então toda segunda, às 5h30 e sexta-feira, às 16h30, a gente se encontra ao vivo, num bate-papo no Zoom. É super bacana. Quero te convidar para estar com a gente. O link do grupo está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Te vejo lá. Valeu!